Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo do nosso herói lendário galera E sim, dessa vez nós vamos enfrentar o Ganandorf que tá bem aqui atrás de nós Vamos chegar lá na sala dele já dando espadada na cabeça pra ver de qual é Queria pedir aqui a vocês aquele super like da galera que curte a série E vem no meu canal todos os dias pra assistir a lenda do herói, o herói lendário A lenda do herói do Marcos Castro Mas beleza galera, deixei aquele like a galera que apoia É muito bom ver o incentivo da galera que realmente gosta da nossa série Que é uma série que é pouco assistida aqui no Youtube Os outros vídeos batem muito mais views Mas eu tô fazendo especialmente pra galerinha que curte a nossa série galera Então deixa aquele seu like, muito importante E vamos entrar na sala do Ganandorf agora Caraca, eu tô com medo mano Eu tô com medo Olha o Ganandorf ali Ganandorf Ganandorf Você de novo garoto Sim, sou eu Ganandorf, o herói lendário Dentre meus inimigos, presumo que poucos me viram mais de duas vezes Essa é a segunda vez que eu te vejo realmente Sua insensatez é digna de elogio Olha a minha voz de Ganandorf Gostaram né Meu nome é Ganandorf O rei do mal Eita Amo e senhor da ilha do diabo Eita nós Olha o link comia dele Caraca moleque As padinhas chegam a treme Garoto Quando extraiu essa espada de seu pedestal Por acaso não viu alguns guardiões inertes Vi muitos, muitos mano, muitos Não vê o que isso significa Não, me explique por favor Ganandorf Pobre novato Sua arma não era só uma espada capaz de repelir o mal Era também o maldito selo Que tinha imobilizado a minha legião de demônios Caraca realmente o tempo voltou e os demônios tornaram vida galera Agora você quebrou o selo Eita caramba galera Mas eu vou te matar e o selo vai ser reconstruído Morre Deu uma facada no abdome galera Não consegui chegar perto dele Nossa não consegui chegar perto dele Ele voou pra trás um passo Nossa tapa na cara Já começamos tomando um tapão na beisa Ih tem uma espada Meu Deus Nunca poderá me derrotar com uma espada Que perdeu o brilho de repelir o mal Precisamos encontrar o brilho da espada então galera Obrigado pela dica Ganon No outro mundo verá quem a forjou Ou seja ele matou o cara que forjou a espada galera Caraca mano Já não há esperança Por que? Tu não consegui me matar não Eu sou um herói lendário Vou quebrar tua espada Tetra! A Tetra chegou me dando a nos ajudar galera Voadora no nariz Rápido Venom Levanta Venom rápido Nossa tapa na cara da Tetra Tá apertando o gogó dela galera Solte-me seu animal Caraca ele é do mal galera Tá enforcando a Tetra Rato miserável Ele tem cara de rato mesmo Porém um rato gigante Ih vai quebrar o pescoço dela Olha galera Olhem bem isso Ele tem uma triforce E olha onde vai tá outra triforce Se liga Esta está ressonando Está ressonando A triforça do poder Ele tem a triforça do poder E ela tem a triforça da sabedoria Ah moleque falei Enfim te encontrei Princesa Zelda Foi revelado o segredo galera Ela não é apenas uma pirata Ela é a princesa Zelda O que? Que? Zelda? Do que tu tá falando rapaz? Tá doidão? Caraca Fingir não servirá de nada Diga-me Se não é Zelda Por que Leva essa triforce Triforce pendurada no pescoço Caraca galera Ela é a Zelda Eita Reforço galera Eita já pegaram a Zelda da mão dele Eita É o correio É o passarinho do correio Olha É o menininho Filho do grande mestre Cara Aquele moleque que a gente ajudou A gente pensava que ele não tinha coragem Ele afinal é o corajoso O venerável Valu O venerável Valu Briga entre Ganondorf e o venerável Valu Ganondorf tá confiante galera Sinta a força do meu fogo Ganondorf Você vai morrer Queimado E o Ganondorf Valu seu idiota Eu vim do inferno O fogo É o meu suco da manhã Caraca galera Que emoção meu Os caras do correio O venerável Valu Vieram nos ajudar Nos ajudar E descobrimos que a Tetra É a Zelda galera Que tem a triforce Da sabedoria E o Venon tem a triforce Da coragem galera E o Ganondorf É a do poder São três pedaços Que juntam A triforce máxima Não se preocupe Venon Ela só tá desmaiada Mano Sua irmã fugiu Da ilha do diabo Com os piratas Beleza? Valeu Valeu Kuririn Venerável Valu Serei eternamente grato A você Ó o venerável Valu Tá falando a língua dele A gente só vai entender A língua do venerável Valu Quando a gente zerar o jogo Galera Sei venerável Valu Mas acho que agora O mais importante É afastar o vilão Desses jovens Com certeza Máscara vermelha Tome conta deles Para mim Caraca moleque O venerável Valu Saiu da ilha dele E veio nos salvar Cara Só veio nos salvar Porque a Zelda Tava lá né Maldito Pote de asa voadora O venerável Valu É muito soberbo Cara Olha Ele é supremo Cara O venerável Valu Valu é mito É mito Rapaz E agora A Zelda Tá no nosso barquinho Eu, a Zelda E o Máscara Vermelha Mano Venom Falaremos depois Agora devemos ir Novamente Ao Reino Submerso Beleza Máscara Vermelha Vamos entrar no Reino Submerso Porque eu quero Devolver galera O brilho Para a nossa espada lendária O que adianta A gente ter a Master Sword Se ela perder o brilho A gente precisa Dar o brilho Para ela de novo Dessa vez A Zelda Entrou também No Reino Submerso E aí Zelda De boa na lagoa? Ai Venom Tá tudo bem? Tá tudo bem Zelda Onde diabos estamos? Estamos no Reino Submerso O seu reino O que aconteceu Com o Ganondorf O Valu Tacou fogo nele Mas O fogo do Valu Coitado Venom O que tá fazendo? Venho quanto antes A sala Onde conseguiu A espada Mestre Beleza Quem está falando Na minha pedra? Essa pedra Só a Tetra Que falava com a gente A Zelda Porém agora temos a voz Olá Quem é você? Só nós dois Podemos usar a pedra Venom e eu Nossa Quem te deu permissão? A Tetra Tá perguntando pro cara Você é a Tetra Não é? Pra você É Tetra Quem você pensa Que é Para me dar ordens Agora Verá o que é bom Ela é abusada Ela é abusada Vamos lá Vamos lá galera Venom o que foi? Vamos logo com isso Beleza Vambora galera Vambora Vem Tetra Eu te mostro o caminho Esse castelo aqui É o castelo de Hilary Que está submerso É o seu castelo Caso você não saiba Zelda Teu nome agora é Zelda Só vou te chamar de Zelda Já é? Fechou? Teu nome é Zelda então Teu nome é Zelda E a gente vai entrar lá dentro Nos teus confins Do teu reino Vem Zelda 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 Zeldinha Vem Zelda Cadê ela que não vem? Nossa besta Não sabe andar Vem cá Eu te ensino o caminho Vem 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 Nossa Tem que passar pela pedrinha Com ela Que ela não sabe pular Meu Deus Beleza Nossa Zelda Tu é uma pata Uma pata choca Entramos no reino Galera Vamos lá no pedestal Tentar recuperar O brilho Da nossa espada Galera Já matamos os monstros Todos que estavam aqui É só a gente partir Para a sala principal E vamos ver O que nos aguarda ali Bom Se bem que eu acho Que não é aqui Era ali onde estava Aquela estátua Exatamente Zelda Sinto muito te informar Vem comigo Vem comigo Agora volta Caraca Eu quero tirar uma print Assim velho Que a gente está em Hillary Olha a nostalgia Olha a nostalgia Mano Zelda e Link No castelo No castelo de Hillary Reino submerso No caso Vem comigo Zelda Bom A entrada Está embaixo Daquela pedra Ali galera Não sei se a gente Vai ter força Para empurrar ela Vamos ali ver Se a gente tem força Para empurrar ela Do lugar E a gente Onde estava o pedestal Da espada Será que a gente consegue Empurrar Ok Nossa Zelda Tem uma besta Vem Ah está aberto Já Já está aberto Galera Já está aberto Vem 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 Vamos devolver Vamos devolver O brilho A espada Olha Quem é ele O grande sábio Galera E ele nada mais é Que o Escreva nos comentários Quem você acha Que esse cara é Galera Deixa aí Escreva aí Tio Veno Esse cara aí Ele é Deixa aí Hã Você é o insensato Que usava minha pedra Sem permissão Me responda Essa pedra Tem mais valor Do que você poderia imaginar Foi criada A partir de uma das Legendárias pedras Fofoqueiras É um tesouro antigo Da família real De Hillary Galera Ficou aí a dica O que? Ele tirou a memória Da Zelda Pra ela não saber Que ela era a Zelda Pra ela não correr Perigo Tão ligado Poderia fazer o favor De não falar mais besteira E ficar quieto Ela é abusada Conhecem O que diz a lenda Não é? Fala de um reino Que ocultava o poder Dos deuses E blá 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 Esse reino É o lugar Onde estão agora Aqui galera O reino de Hillary Eu falei Que era Hillary Mano Eu conheço E esse é O grande rei E eu sou o rei Daphnis No Hansen Hillary Seu Venom Minha voz parece familiar Sempre mano Sempre Sou eu que te guiou Até aqui Sou o Máscara Vermelha Caraca Se tivesse conseguido Derrotar Ganon Com essa espada mestre Não teria sido necessário Revelar a minha identidade Mas essa espada Tá sem o brilho Mano Escute bem Os dois Muitos anos atrás O reino de Hillary Esteve a ponto De cair nas trevas Por obra do Ganon Que procurava obter O poder dos deuses Galera Então eu não tinha Força suficiente Para detê-lo E tive que deixar Nas mãos dos deuses O destino do reino Os deuses Responderam Minhas preces Para deter Ganon Criaram um selo Que prendeu Todo o reino de Hillary Assim fizeram cair Um dilúvio Que enterrou o reino No fundo do mar Entendo Mas os deuses Sabiam que Sepultar o reino Sob seu selo Havia concedido a Ganon O desejo De destruir Hillary Será que Hillary Vai subir Vai emergir Galera agora Por isso Antes de fechar o selo Os deuses Escolheram Quem construiriam Quem construiriam O novo reino E lhes ordenaram Que fugisse Para o alto das montanhas Esses escolhidos Foram os seus antepassados Desde então Passaram centenas E centenas de anos Se Gano Não tivesse revivido Hillary Tampouco Teria despertado De sua Latargia Teta Aproxime-se Caraca Vai ser revelado Quem ele é Para ela Ah moleque Você já sabe Se ela é a princesa Zelda E ele é o rei Logo Ele é o que dela Galera Esse colar Que leva É uma joia sagrada Que esteve Em poder De minha família Durante Muitas gerações A triforce Da sabedoria Não falei que ela Carrega a triforce Da sabedoria Ela é muito inteligente Sua mãe entregou isso Dizendo Que o defendesse Com a sua vida Estou certo? Esse colar A triforce Da sabedoria Contém o poder Dos deuses Que Gano Procura E que conseguimos Esconder até hoje Os deuses Deram os seus antepassados A tarefa de proteger Da força do mal Sua vida Esteve sujeita A este destino Agora Saberá O porquê Estou gostando Muito dessa história Cara É muito envolvente Meu Deus Olha galera Olha Olha Ele tinha um pedacinho Que fazia a triforce Dela ficar Intacta Eu acho que agora Vai revelar A memória Ela Vai devolver A memória Dela Eu acho É isso É isso mesmo A triforce É uma coisa linda Olha o rei O rei De Hillary Não acredito Que a gente está Diante do rei De Hillary Olha Ela virou A princesa Ela virou A princesa Zelda Deixou Deixou de ser A pirata E recuperou A sua memória E ela descobriu Que ela é Filha do rei Sim galera Ela é a filha Do rei E ela tem a triforce Da sabedoria Ai caraca Meu destino Em suas veias Corre o sangue Real da família Hillary Você é herdeira Legítima A princesa Zelda Sim mano Tu é a princesa Zelda Sou Uma princesa Caralho Estou emocionado É normal Que esteja Confusa Caralho Essa música Meu Deus Meu olho está cheio D'água Venom Desculpe ter colocado Você nisso tudo Eu te perdoa Mas agora que Ganon sabe Que a tetra É a Zelda Fará de tudo Para encontrá-la E apropriar-se Do poder dos deuses Ai meu Deus Estou chorando Se obtiver Se obtiver Hillary cairá Nas trevas Para sempre Caraca E também seu mundo Galera Quem se emocionou Escreve nos comentários Tio Venom Eu estou emocionado Isso é muito lindo Isso é muito lindo Venom Preciso da sua ajuda Novamente Acho que sei Por que a espada Do mestre Perder seu poder Por que? Volte comigo Para a superfície E devolva a espada Mestre O poder de repelir o mal Beleza Vamos dar o brilho A espada Zelda Oi pai Seria muito arriscado Que você viesse conosco Tu vai ficar aqui Por sorte Gano ainda não conhece Esta câmara oculta Quero que fique aqui E aguarde O nosso retorno Fica aí Zelda Fica aí Vai ser por um propósito maior Caraca Venom Partiremos agora Caraca Mano Que história emocionante Estou indo contigo Rei Estou indo contigo Menininho Nossa Ele teleporta Ele parece um Enderman Olha que maneiro Velho Venom Não sei como dizer Mas Penso em tudo Que você e seu irmão Sofreram por minha culpa Olha velho Vai tomar banho Sinto muito Não precisa sentir Está perdoada Eu fiz porque eu sou o herói Se cuida Zelda Eu brevemente Vou voltar para te ver Ai caraca Venom Cuidado Eu tomarei cuidado Afinal eu sou o herói lendário Protege a tua triforça A sabedoria aí Zelda Caraca Vamos subir galera Vamos subir Que eu quero devolver O brilho da espada Mano A nossa espada Ela perdeu o brilho De repelir o mal E a gente precisa devolver Esse brilho para ela Vamos voltar a superfície Que o rei Com certeza deve estar ali Nos esperando Ou Não Vambora Máscara vermelha A gente precisa partir Venom Preste atenção Se a espada Máscara perdeu Sua força É porque aconteceu Alguma coisa Aos sacerdotes Que infundiram O poder dos deuses Os sacerdotes Oram aos deuses No templo do vento Ao norte daqui E no templo da terra Ao sul daqui Iremos a esses dois templos Verificar O que aconteceu Aos sacerdotes E devolver a espada O poder de repelir o mal Por azar Aqui em Hilary O caminho aos templos Está bloqueado Pela barreira Que o Ganon criou Entretanto Os templos Tinham outras Entradas Nas cúpulas Das altas montanhas Que agora São meras ilhas No mar Como da outra vez Marquei os lugares No seu guia náutico Sem ficarmos muito tempo Aqui O inimigo sentirá A presença de Zelda Vamos a superfície Vamos a superfície rápido Tu tá Tanto tempo Tanto tempo Tem Tanto tempo Falando aí comigo Eu já queria partir Eu já sabia Que eu tinha que ir A superfície Tu ficou aí falando comigo Igual um crocodilo Perdendo meu tempo Mano Vai tomar banho Que história linda Mano Que história linda Meu Deus Eu me mostrei de verdade Lá dentro Com a Zelda E com o rei Mano Caraca Caraca Esse jogo É perfeito Cara Esse jogo É perfeito Lindos gráficos Excelente História Venom Conhece a lenda Do herói do tempo Conheço Há séculos O herói do tempo Derrotou o Ganon E trouxe a paz Ao reino de Hilary Concedeu uma das triforces A Zelda Aguardará Era a triforce Do valor Da coragem Que eu falo Dizem que quando O herói do templo Partiu de Hilary Para uma outra época Foi privado Dos elementos Que tornaram-se Um autêntico herói Então a triforce Do valor Então se separou Dele E se dividiu Em oito fragmentos Que ficaram espalhados Pelo mundo Não sei onde estão Sem dúvida Jazem em algum lugar No vasto oceano A triforce Do valor É a chave Que abrirá novamente As portas de Hilary Você deverá encontrar Seus fragmentos E restaurá-la Beleza galera Aqui na nossa carta Amaláutica Está marcado Os dois pontos Onde devemos ir Na ilha do vento E na ilha da terra Caraca Cada vez mais envolvente Esse jogo Galera Nosso vídeo Vai ficar por aqui Deixem recorde de like Por essa história Surpreendente E pelas descobertas Que nós fizemos hoje A tetra A tetra É a Zelda Descobrimos Apareceu o rei Para a gente O Valu Apareceu Tacou fogo No Ganondorf Foi um episódio Mais épico Da série Galera Sensacional Pessoal Pessoal Muito obrigado A todos Que assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí Tchau 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 Tchau